Os gigantes tecnológicos, ou as Big Tech, são quem mais investe em lobby sobre as instituições europeias. Entre 2021 e 2023, estes lobbies passaram a gastar ainda mais, atingindo uma despesa de 113 milhões de euros para influenciar decisões a seu favor. Entre as seis empresas que mais gastam em lobbying em Bruxelas, quatro são Big Techs. Meta, Apple, Google e Microsoft. O objetivo é garantir que a legislação é favorável à sua atividade, manter a posição de privilégio no mercado e registar lucros astronómicos. Alguns exemplos das pretensões das Big Tech. Fazer parte de órgãos consultivos para aconselhar a Comissão no combate à evasão fiscal, enfraquecer as salvaguardas no novo Regulamento sobre a Inteligência Artificial, influenciar a política de concorrência e fusões da União Europeia para permitir monopólios ou retirar direitos aos trabalhadores das plataformas digitais. O Bloco de Esquerda denunciou sempre estes conflitos de interesse descarados e continuará a fazê-lo no próximo mandato. É preciso proibir as portas giratórias entre as instituições e as Big Tech, fortalecer as regras do lobby e reforçar os mecanismos internos para evitar conflitos de interesse nas instituições europeias. O lobby não pode fazer a lei.